Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Chegando ao elenco, o Ricardinho pronto para atendê-lo de braços abertos E o Gordão aqui, meu amigo bugrino da fúria Mas se você é pontipretano, você é bem-vindo também Vamos de oferta? Vamos de oferta, chegando Pajero Dakar 3.2, é linda, 2011 3.2 Sete lugares, HPE, entrada parcelinhas de 1899 New Civic, não existe no mercado 2007, olha o produto Já é flex Tenho duas unidades mecânicas e uma unidade automática Temos três unidades de Civic Não vai esquentar o pátio, por quê? Porque qualidade mora aqui, passa para conferir O primeiro que vier compra Entrada parcelinhas de 699 Você está procurando uma TR4? É uma 2009 4x4 automática Preço de mercado 37,38 Preço Vila Real 34,900 Entrada parcelinhas de 699 Vamos andar essa Dodge Journey Chegou a anunciar por 75,900 É sete lugares, 80 mil quilômetros Impecável Preço Vila Real Veículos 58,900 Se tiver a qualidade da Vila Real, leva de presente Leva de presente WhatsApp 974-14-7036 Está de plantão, pode ligar 981-70-4163 981-70-4163 974-7036 Cameraman, vamos mostrar aqui Peugeot 307 2010 com teto .6 De cinema Entrada parcelinhas de 699 É produtos, só produtos de qualidade Você encontra aqui São 25 anos de mercado São 300 oportunidades em estoque Chegando Focus É um hatch GLX completinho 12 Entrada parcelinhas Vai De 799 Vamos mostrar Civic 11 LXL Deixa eu ver Se é automático Vai Automático Vai De 46,47 Por 41,900 Esse é o preço 4 mil de desconto Entrada parcelinhas De 999 Olha que carro Pelo amor dos meus Pelo amor dos meus filhinhos Esse é um Fusion AWD Mais teto Top de linha Branco penalizado Veja aí o preço que você encontrou O Fusion branco Passa na Vila Real E vamos negociar É maravilhoso WhatsApp 974-14-7036 974-14-7036 981-70 4163 Vila Real Veículos Não aguenta Bebe leite Esperando por você Vem